Fala galera, olha eu aqui pra mais um vídeo pra trazer o desfecho desse banco aí que comprei Vou deixar o card aqui em cima pra vocês acompanharem o vídeo anterior que eu falei sobre esse banco Pois é pessoal, é o Banco Pedrinho Esse banco foi adquirido pelo Mercado Livre Já falei aqui sobre os pós-encontros do banco no vídeo anterior que tá no card em cima E dessa vez eu vim trazer aqui o desfecho que é que eu vou fazer com o banco Infelizmente eu não vou poder ficar com esse banco da Pedrinho por vários fatores Então vou citar o primeiro aqui O primeiro, vou deixar uma foto pra vocês verem Essa parte aqui fica muito distante do tanque Isso aqui me incomodou bastante É certo que algumas pessoas já me falaram, já me avisaram sobre esse banco Pedrinho Mas não adianta eu tirar minhas conclusões pelo que os outros falam Porque eu preciso testar, entendeu? Às vezes o que é bom pra outra pessoa pode ser ruim pra mim E o que é ruim pra mim pode ser bom pra outra pessoa Então eu decidi comprar realmente pra testar E foi confirmado realmente agora por mim Que esse banco aqui, pelo preço que eles vendem, não vale a qualidade Pedrinho, você que trabalha aí há muitos anos no mercado Marquei você aqui no arroba, no vídeo Você não me respondeu Tô marcando novamente aqui Eu acredito sim no potencial da empresa Acredito na qualidade da empresa Porém, existe muitos relatos aí, Pedrinho Da má qualidade do banco Do mau acabamento do banco Em questão de estética Em questão de anatomia com a moto E vim trazer aqui pra vocês Esse desfecho que eu vou devolver esse banco Fiz a solicitação com o Mercado Livre Pra devolução Esse banco não vou usar mais E o fator primeiro que eu falei Esse aqui Que eu deixei a foto pra vocês O segundo E muito importante O conforto que eu não tive aqui, pessoal Eu andei aqui na garupa O conforto é sensacional Sensacional Mas aqui no piloto O conforto é péssimo Esse é o segundo O terceiro É que eu vou colocar um vídeo aqui Pra vocês verem também Faço um pouquinho de força aqui Olha o estado que fica dando Esse barulho aí Esse tac, 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 tac Me incomodava bastante E não tinha como eu ficar andando com a moto Parece que a moto era uma moto velha E parece que eu tava sentado em uma tábua E batia muito, pessoal Então decidi tirar também E agora o quarto Que eu Depois que eu fui ver Eu não Quase que não dá pra ver Esse último detalhe Mas acabei vendo Depois que eu virei o banco aqui Olha só Esse defeito aqui na costura Você percebe aí pelo vídeo Não sei se vocês conseguem ver a qualidade Mas veio com um defeitozinho aqui Começou a descosturar Um banco desse que Paguei Mil reais praticamente Esse banco Não vale a qualidade Que é vendido por mil reais Você vê aqui que os parafusos São parafusos de Simples parafusos de guarda-roupa Fica por baixo Certo que fica por baixo Do Da moto Do banco da moto Mas aqui Esses broxos aqui Bacana Beleza Mas é assim, pessoal Já veio arranhado Aqui assim Já peguei assim Arranhado Não liguei pra isso aqui Mas Enfim Tô devolvendo o banco Aqui também Olha como veio isso aqui, pessoal Olha como veio isso aqui Um pedaço quebrado E peguei também Um pedaço de cola Na minha mão aqui Olha só a garra Essa garrinha aqui É só o seguinte Vou mostrar pra vocês aqui Se vocês conseguem ver Uma aqui veio torta Por isso que o banco Não encaixava direito Uma parte dessa aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Pronto Aqui Pegou certinho Não sei se você percebe aqui Que veio torto Essa parte aí Por isso que o banco Não encaixava direitinho Pode ser isso E essa costura aqui De cima O acabamento Não ficou legal Olha só como ficou Essa costura aqui de cima Não ficou legal Ficou uma coisa mal acabada E não vale, pessoal Esse banco aqui Infelizmente Ele não vale O preço que estão cobrando aí Infelizmente Tô devolvendo Sinto muito Aí a empresa Pedrinho Mas com isso Eles só fazem Perder clientes mesmo Eu não indico Pra ninguém No momento Que desse vídeo aí Ou se eles não melhorarem A qualidade de produção deles Porque eu Eu acreditei no potencial Acreditei na empresa E tô decepcionado Então tô devolvendo esse banco Vou embalar aqui A caixa tá aqui Tudo aqui Que recebi ontem Ou foi anteontem Mas só instalei na moto ontem E tá aí pessoal Valeu Espero que vocês gostem Desse vídeo Se inscreve no canal Fica alerta aí pra vocês Banco Pedrinho Valeu galera Um abraço